É que é do jogo, né? É do jogo. Experimentou nova formação. Em tese, será a melhor formação para adquirir tanto o Coutinho quanto o Paê, porque você vai estar dando uma sustentação. Só que o time não estava rendendo. O nosso treinador, ele voltou com o esquema tático que estava sendo adotado anteriormente e voltamos a trilhar o caminho da vitória. Isso é importante que a gente fala bastante principalmente de jogadores para dar um passo atrás, para voltar aos trilhos. E o Rafael Paiva está fazendo isso. Ele fez isso daí, deu um passo atrás e entendeu que o time ainda não está preparado, requer tempo para fazer essa mudança de formação com três volantes, para ter mais liberdade para o meio ou para o ponta. Isso é interessante, ver que o cara enxerga o futebol e não se importa de dar um passo atrás. É, cara, eu acho assim, o Rafael é um cara novo, é um cara que gosta do novo, mas não tem vergonha de dar um passo atrás. Ele testou, mas eu acho que o teste dele foi pensando muito na questão de poupar jogadores, de você trabalhar ali o rodízio do time. Eu acho que ele fez um rodízio interessante, porém, o esquema não favoreceu, foi quando ele fez aquelas duas, três derrotas, eu acho que foram duas derrotas, dois empates, né? E, cara, não favoreceu ele nessa questão de rodízio, mas ele precisava. O campeonato, e aí quando a gente fala o cobertor curto, é isso. Porque mesmo quando a gente rodou o elenco, a gente teve problemas com parte do elenco que principalmente era considerado reserva. E aqueles que chegaram para ser titulares, como o Coutinho, sentiu o peso, né? E se contundiu. E aí você teve o Alex Teixeira, você teve o azar, você achou um cara fantástico, que encaixou bem no time, mas que tem um problema de joelho e tem que fazer uma cirurgia, que talvez não volte esse ano, que é o Estrela, né? Então, assim, é muito do cobertor curto. Mas eu achei, assim, ele foi inteligente. Não sei se Mumu, de repente, pode falar melhor, se ele recebeu uma cutucada. Volta o esquema! Alguém cantou isso no ouvidinho dele lá. Cara, eu acho que o esquema antigo você estava vindo ganhando. Você teve quatro vitórias seguidas. É, você teve... O Felipe está lá para isso. O Pedrinho está mais próximo para isso. Porque, assim, o Paiva, ele é o técnico, ele tem essa autonomia, mas é um cara novo nos profissionais. E, às vezes, é necessário que o Felipe, o Marcelo Santana, até o próprio Pedrinho, dê esse toque. Fala, irmão, você estava com um esquema que estava dando certo, você teve quatro vitórias seguidas até fora de casa contra times mais fortes e aí, de repente, você muda o esquema e aí o time perde, empata, de repente, não é bom voltar o esquema? Alguém pode ter feito dado esse toque nele aí e ele volta o esquema e eu acho que é importante que se dê esse tipo de toque para ele ganhar experiência e estar cercado e estar, digamos assim, ele está com o suporte da comissão que está à volta dele. Isso mostra blindagem até da comissão também, como o Felipe, como o Marcelo e o próprio Pedrinho. A entrevista... Falando sobre isso, depois, quem puder, agora que está aqui, mas a entrevista que ele deu para o pessoal lá também do Mário, ele fala sobre isso, já o João Vítor fala sobre o técnico, o nosso técnico no Carvalho Papai, ele fala, cara, sabe por que o elenco gosta dele? Sabe por que o elenco o respeita? Porque ele é um cara que entende a meritocracia, independentemente de se o Payet é um cara que jogou no Ashterã, jogou na Europa ou foi no Stal. E isso ficou muito claro. Ele chega para o Payet e fala, você tem que sair. O Payet chuta balde, chuta tudo, vai pular, pulva. E aí, vai muito de encontro do que o próprio João Vítor deu aquela sapatada no Ramonjiz que ele fazia escolhas erradas, que não era um cara de meritocracia. Não, esse aqui é o Medel. Não, aquele ali é o Verregg. Não, esse aqui é o Payet. Não, aquele ali é o... E aí ficou mais uma vez claro que quando o Payet entra, quando o Criciúma é em São Januário, não tinha condição de jogo. Não era a meritocracia. Não, é nome. Então, assim, ele deixou claro que o que chamou a atenção deles, nesse sentido, e eles passaram a ter um respeito muito grande por ele, foi isso. Foi que, querendo ou não, se mostrou um cara que ele vê quem está melhor no treinamento, vê quem está melhor jogando ali, no dia a dia. E aí sim, ele pega e escava. Independentemente se o cara jogou lá na Série C ou não. Você viu o Matheus Carvalho. Sim. Outro exemplo. Você viu o Matheus Carvalho que é um cara que hoje era a terceira opção do Náutico. O que é o Matheus Carvalho? Terceira opção do Náutico. Matheus Carvalho não. Aqui só chamava de Cocão. Matheus Cocão. O que é esse Cocão? Hoje o torcedor já chama ele de Matheus Carvalho. E aí, o que aconteceu? O cara está aí de titular jogando isso tudo de bola. Então, assim, querendo ou não, quando ele solta as escavações agora, e aí às vezes a gente meio que fica contrariado, que é normal, a gente é torcedor e quer dar palpite. Fato. Mais de 20 milhões de treinadores? Fato. Mas hoje em dia eu respeito muito a escavação dele. Claro que a gente, tipo assim, observa que há erros de aviso de planejamento no nosso entendimento. Sim. Ah, poupou contra o Bragantino. Por que não poupou contra o Grêmio? Mas o lado bom que, igual eu falei com o André, ele não tem vergonha. Tipo, se ele viu que botou ali e não está correspondendo, ele troca. Ele não tem essa coisa de, ah, vou deixar mais 10 minutos, 15 minutos, meia hora para provar que dá para ir, né? Mas ele ainda falha, como eu já coloquei no jogo contra o Fluminense, deixar verrete muito tempo em campo, sentindo. Sim, sim. Ali mostra, assim, também, que às vezes ele ouve mais o jogador do que, vamos dizer assim, o médico ali do lado. Não sei também se o médico chegou ou não. Não tem aquela questão da, talvez ainda assim, cara, pô, eu estou ganhando o meu espaço e, cara, se eu tirar o craque do time, às vezes rola isso, aquela instrução, segurança do fato de você ainda ser um técnico novo e você tem ali, cara, eu falei, acho que Piton, Piton, Coutinho, ou Piton, o Verrete e o Léo Jardim, tipo, são os três caras incontestáveis do time que você não tira, entendeu? E aí, às vezes, pode rolar essa insegurança, Sérgio, e é normal de um cara que é novo técnico profissional. Mas, eu estou pensando pela inexperiência dele, ele erra, eu acho o erro, porque, por serem os principais craques, você deixar em campo, você está arriscando o restante da temporada. Aí, do nada, rapidinho, só para finalizar essa pergunta, aí, do nada, a gente está vendo uma semana sem Verrete em campo, de treinamento. Aí, daqui a pouco, o Viaja sem Verrete sai notinha, edema muscular. Olha a merda. Desculpa o palavreado. Entendeu? É um erro. Porque manteve... Assim como nós criticamos quando o Riquelme é uma outra situação, eu entendo de lesão. Sarrafiore. Ficaram mais tempo em campo... Então, o Sarrafiore foi uma pancada e parou. Entendeu? Não, no Sarrafiore. Foi uma pancada. Não, no Sarrafiore foi joelho também. Então, mas foi uma pancada e deu ruim. Ele já tomou uma pancada. Ele queria sair e pediram para ele continuar. Agora, o do menino ao Riquelme, ele ficou em campo acho que mais uns 20 minutos ainda. Não, você confundiu. O contrário. O Sarrafiore que pegou ele. O Riquelme caiu no chão, não aguentou ficar... Mas ele ficou, ficou minução. Não ficou, mas não ficou tanto. Mas tem um outro porém aí, Sérgio. Tipo assim, eu concordo 100% com o que você falou. só que no decorrer do jogo o treinador ele tem três paradas para fazer substituições, não é? Três. Três paradas. Então, naquele momento se ele pega e faz aí deve ter batido na cabeça dele isso daí. O jogador pegou assim, segura aí que eu vou para a área. Isso daí ficou notório que o Berret fez. Segura aí que eu vou para a área. E fez o gol? Ajudar. Não, ajudar na defesa. Ah, tá. E ele faz o gol no seguinte... É, ajudar. Não, foi o gol do Vitor Luiz. É, foi do Vitor Luiz. Participação dele. Participação dele. Sim, mas ele foi para a área de defender no contra-ataque. Então, mas eu estou falando, e ele faz a participação do jogo. Não, mas aí você pega e imagina assim, o treinador tem esse ponto para ele ver que ele tem que tirar. Certamente ele iria tirar e queria tirar, só que se ele queima aquela ali, eu acho que era a última, a última chance de fazer uma substituição, ele poderia queimar outra substituição que ele poderia fazer nessa terceira parada. Eu entendo isso. Trocar com dois jogadores. Mas assim, a gente bate na tecla da importância do Berret hoje. Muito importante. Então, graças a Deus, até falo, e até brinquei com o nome do Estrela quando ele botou Estrela. Ele tem Estrela. Literalmente. A Estrela dele, por enquanto, está brilhando e a gente torce que continue por muito tempo assim. Entendeu? Mas se dá ruim, a gente estaria em outro debate aqui hoje. Sim, sim. E muito pior. Não, a gente vai saber se deu ruim ou não amanhã. Eu espero que não. Até acho que não pelo ele ter saído andando normalmente. Acho que está só mais na preservação mesmo. Mas o que eu pego é isso. Se a gente tem um outro jogador, eu vou chegar para você entender. A gente tem um substituto ali para o Berret. Se de repente ele precisar ficar fora um, dois jogos, ok. A gente não tem ninguém. Desculpa, eu gosto de GB. Mas pelo que a gente viu pelo Bragantino, não temos ninguém para a posição de centroavante no time. É a transição também. Ele está na transição. Então é complicado. A transição do GB, é diferente de qualquer um outro. E o GB não está em transição. Estão forçando uma transição, porque ele ainda é 18 anos. querendo ou não, está sendo feita a transição, porque ele ainda está vivendo com os profissionais. Entendeu? É isso que eu estou falando. Só que é do GB, neste caso, está sendo diferente. Por quê? Porque a gente não tem opção para a reserva imediata do Berret. Não é, André? 19 anos. Se tiver, vai ser mais fácil também. Só uma notícia hoje, não sei se você já vai entrar nesse assunto aí de mercado da bola. Aí já já vai falar do mercado. Segundo, que tem essa notícia aí de um possível cara para fazer sombra para o Berret aí, né? Sombra? Sombra? Isso em que... Sombra? Eu vou dizer para você, rapaz. Tem que ser um bom nome que passei sombra. O cara, rapaz, eu vou trazer os números do cara. Está aqui na tela, que sombra. Calma aí, então. Sombra? Segura aí. É para brigar mesmo, né?